O primeiro ponto cego que eu mais vejo e que eu acho que vai ser bacana da gente desdobrar um pouquinho disso daqui. Não, calma. Antes de falar do financeiro, vamos falar do primeiro erro maior, né? Esse lance do cara misturar as contas dele com as contas da empresa. Conta aí. Isso é uma coisa linda. Isso é uma coisa que todo contador devia ser colocado no pedestal por conseguir consertar mais ou menos ali na vida de cada empresário que faz esse tipo de coisa. Isso é muito comum, principalmente quem tem pequenos negócios, principalmente as pessoas que começam um negócio novo. É aquele negócio que... Ah, eu estou precisando de um dinheirinho aqui, eu estou precisando de um negocinho ali. E aí, quando você vê, você vai tirando de onde? Da empresa. E, na verdade, a empresa, por si só, ela tem um CNPJ, assim como cada um de nós tem um CPF, né? Porque ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa jurídica, mas ela é a parte de você. Você, como empresário, é uma pessoa e a sua empresa é outra. Então, essas vidas, elas têm que ser colocadas de maneiras diferentes, elas têm que ser apartadas. Logo, você não pode pagar a sua conta de luz, você não pode pagar a sua internet com o dinheirinho da empresa, porque a empresa tem que pagar as próprias contas, assim como você também não deve ficar pagando as contas da empresa, né? Tem aí seu lado positivo também, você não precisa ficar botando o seu dinheiro dentro da empresa para pagar as quantias dela. É isso que a gente espera não ter que fazer. Mas é muito comum, todos os empresários, em algum momento, ali logo no início, já fizeram essa meleca e já se estreparam. Porque uma vez que você mistura essas duas coisas, você não só se perde no que você está tirando da empresa, quanto no que muitas vezes você está pagando. No fim das contas, você pega uma coisa que é importante, que é um negócio, que é totalmente à parte e embola ele. E quando você vê, você está devendo a empresa ou a empresa está te devendo, mas você nunca vai admitir isso também. Então, eu falo você aqui, gente, para quem a carapuça servir, está servindo, certo? Eu já vou deixar você assistir o vídeo, mas não é disso que eu vim falar, não. É que eu escrevi um livro chamado 23 estratégias para aumentar as suas vendas. E eu vou dar para você gratuito. Então, para você poder ter acesso a esse livro, é só você apertar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um linkzinho para você poder baixar ele gratuitamente. Ou, aqui em cima eu vou deixar o QR Code. Se você tiver uma TV de casa, aponta a tua câmera para o QR Code para você poder baixar. Ou então, na descrição do vídeo aqui, você só clica e baixa. Simples desse jeito. Mas isso é uma coisa bastante comum, é um erro muito clássico e é péssimo de fazer. Não façam isso. A primeira necessidade que você tem dentro de uma empresa, quando você começa uma, é você manter as continhas dela direitinho, sendo ela pagando, e as suas continhas longe das continhas da empresa, certo? Para que não aconteça de você, de repente, tirar um dinheiro ali que era para seu uso pessoal. E, na verdade, não é para ser para você, certo? Existem momentos dentro da empresa em que você pode fazer uma retirada. Existem momentos dentro da empresa em que você combina com o seu sócio de você ser pago, como um funcionário, por assim dizer, lá no seu contra-cheque bonitinho, que é o ProLabore. E existe também, com relação à retirada, você acordar com o seu sócio antes, por favor. Não deixa para fazer depois que isso depois dá briga. Mas você acordar, quanto você pode tirar, quanto ele vai poder tirar, dependendo do percentual de cada um dentro da empresa. E que isso aconteça, mesmo que não seja apenas uma vez no ano, como é o convencional, que isso seja feito de comum acordo. E aí você usa esse dinheiro para pagar suas contas, para fazer o que você quiser. Mas não transformar a sua vida financeira, a sua vida pessoal, financeira, na vida da empresa. Que a empresa, feliz ou infelizmente, não tem nada a ver com isso, certo? Ela é um negócio, ela é uma pessoinha ali à parte, que você tem que cuidar com muito carinho. Nesse sentido, você tem que ter bastante atenção. Porque uma vez que você começa a fazer isso, depois para desvincular, separar, acertar, acertar essa implicação que você cria, é complicado. Por isso eu comecei falando que o contador devia ganhar um prêmio. Porque o que mais vê é esse tipo de coisa. Para vocês terem uma noção, eu tenho atendido muitos alunos do supermercado. E aí eu vejo meus alunos falarem assim, Ah, eu só pago minhas contas. Quanto é que você tira? Ele falou, eu só pago as contas. O cara fatura tipo 300 mil e tira 15, 16, 20 mil, 35 mil reais e só paga as contas. Quando a pessoa me fala assim, só pago as contas, o que ele está me dizendo de verdade é, eu não sei quanto é que é, mas a empresa só paga as minhas contas. Eu não gasto muito, ela só paga as minhas contas. Só que ele não tem noção de quanto é que é o cartão, quanto é que é. E da mesma maneira como a gente gerencia a pessoa jurídica, eu vejo que a gente também tem que gerenciar a pessoa física. Ou seja, eu tenho que saber quanto dinheiro eu estou gastando no meu aluguel, se eu moro de aluguel, nas escolas das crianças, quanto que eu estou gastando de comida, quanto que eu estou gastando de passeio com a família. E aí isso tem que estar separado. Até porque ele pessoalmente também, como a empresa, tem que dar lucro, tem que sobrar dinheiro, ele tem que usar o dinheiro dele para guardar, para fazer investimento pessoal. Então ele não pode simplesmente tirar o dinheiro da empresa e não sabe nem o que ele está fazendo. Porque ele quando fala assim, eu só pago as contas, um mês pode ser 15, no mês seguinte pode ser 30, no outro pode ser 50, depois... Porque ele não sabe, ele está só tirando, né? E ele não está olhando. Então concordo que você tem que ter realmente a separação dos dois, como pessoas separadas. E não só para ter separado, mas para ele como pessoa física também ter noção de quanto ele está gastando. Porque muitas vezes quando eu pegava com o cara e fazia a conta, vamos lá, vamos fazer só a conta pessoal. Quanto é que deu de cartão? Quanto é que deu disso? Quanto é que você tirou de comida da loja? Quando eu ia ver, o cara falou assim, caramba, eu estou tirando 25 mil reais, não tinha nem noção. Está um absurdo, não era para eu tirar isso tudo. E o cara mesmo se assusta, porque ele não tem noção do quanto ele está fazendo.